E uma só vez este governo começou a roubar, a roubar, os direitos conquistados pela revolta popular. E uma só vez este governo começou a roubar, a roubar, os direitos conquistados pela revolta popular. E uma só vez este governo começou a roubar, a roubar, os direitos conquistados pela revolta popular. E uma só vez este governo começou a roubar, a roubar, os direitos conquistados pela revolta popular. E uma só vez este governo começou a roubar, a roubar, os direitos conquistados pela revolta popular.